Música Oi gente, tudo bom? Hoje é o nosso tutorial de modelagem e costura da semana E o modelo da vez é esse vestido de malha com capuz estilo gringa E pra esse modelo eu escolhi essa malha sublimática Mas lá no blog eu deixei outras opções de malha pra você também fazer esse modelo Pra começar eu vou utilizar, gente, o molde da nossa blusa com franjas de veludo Eu vou alinhar o final da cava desse molde com a bordinha do papel ali prendendo com alguns alfinetes Em seguida eu vou marcar com a minha fita médrica lá do ponto mais alto do ombro O comprimento que eu quero total pro meu vestido Marco a quarta parte do meu quadril com o esquadro lá na barra E vou fechar essa lateral Prontinho, gente, é só isso Depois eu vim e cortei a manga do molde da blusa Porque esse modelo não é uma manga inteira, é uma manga colocada E o meu molde tá pronto Música Já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer manga com um método bem simples Então é só você clicar no card ou na descrição do vídeo Esse tipo de malha, ela não vem aberta Ela vem assim como se fosse uma malha tubular Então ela é fechada dos dois lados Eu vou agora introduzir o meu braço e virar toda essa malha para o avesso E vou usar uma caneta para tecido, mas você pode usar qualquer uma Música E com ela eu vou marcar assim Uma lateral do meu vestido E o decote Depois eu vou virar o meu molde para o outro lado Para que eu possa cortar de uma só vez Tanto a frente quanto as costas Reparem que eu vou marcar os dois decotes O de cima e o de baixo, ok? E faço ali todo o contorno Lembrando que eu usei um metro e meio dessa malha Deixei um centímetro para a costura Música Risquei também a minha manga E marquei ali um piquezinho na parte da manga da frente Sem esquecer disso, tá pessoal? E vou iniciar o meu corte Música Música Sendo que agora eu cometi um erro Eu era para ter cortado o decote da frente Somente na camada de cima E eu inteligentemente dobrei as duas peças E cortei os dois decotes super profundos Como se fossem frente e costas Com decote fundo Não deixei o decote das costas alto, gente Ah, e eu usei também Uma malha de elanca Usei o mesmo molde Para fazer um vestidinho de forro Porque essa malha é um pouquinho transparente Só que nessa peça Eu não coloquei manga E eu com essa minha cara lavada Vim mostrar para vocês Como tirar a medida do capuz Eu coloco a minha fita lá no decote das costas Até onde eu quero que o meu capuz termine E aí eu vou marcar a altura lá no meu papel No meu caso, deu em torno de 60cm Depois eu vou contornar a minha cabeça De uma lateral a outra Que vai ser a largura do meu capuz Com folga, tá gente? Deixei bem frouxinho E aí eu vou marcar metade dessa largura, tá gente? Em cima e embaixo E fecha esse retângulo inicial Com a régua curva de alfaiate Eu vou arredondar o topo desse capuz Que vai ser ali o topo E na outra parte reta vai ser a abertura do meu capuz Vou marcar ali o meu decote das costas Certo? Aqui eu vou fazer um desenhozinho Para vocês entenderem O decote da frente Ele é mais profundo do que o decote das costas Essa altura aqui Eu vou colocar nessa parte aqui do papel Porque o meu decote das costas e da frente Ele tem essa queda Certo? E aí com uma régua curva Ou até a mão livre mesmo Eu vou ligar o decotezinho das costas Ali onde eu marquei Até lá embaixo Que vai ser o decote da frente E aí eu vou ficar com esse formato aqui de capuz Essa peça eu vou cortar duas vezes Na dobra do tecido A Daisy que dobra Essa parte aqui de trás Ela vai ser cortada na dobra Vou pegar a minha malha E eu vou dobrar no meio Dessa forma aqui Porque eu vou ficar com quatro camadas de malha Assim facilita o meu trabalho Vejam que eu coloquei na dobra A parte de trás do meu capuz E só a parte de cima que eu cortei Que é onde vai ser costurado Ali na parte da frente eu botei uma margenzinha De mais ou menos um centímetro e meio E cortei ali a parte de baixo Com aquela curvinha do decote Lembra que eu errei o decote das costas Na hora do corte? Então agora eu vou corrigir essa minha falha Vou unir de novo a partezinha Pra completar o decote das costas Que é mais alto Então se você não errar o corte Você não vai precisar fazer essa correção, tá? É porque o decote das costas Ele é mais alto do que o da frente Agora sim a minha peça de trás está certinha Vou unir direito com direito Pelos ombros da peça E vou fechar os dois ombros do vestido Ficou assim Agora eu vou pegar a minha manga E vou costurá-la na cava Direito com direito Faço isso dos dois lados E é importante ressaltar que esse modelo O ideal é fechar no overlock Porque aí o ponto não vai arrebentar Prontinho A minha manga já está presa na cava Agora eu vou pegar o capuz Vou dobrar direito com direito E ele tem ali na parte de trás A minha dobra do tecido Sendo que a parte curva de cima da cabeça Eu preciso fechar nas duas peças Prontinho Ficou assim Agora eu vou pegar as duas peças Direito com direito Vou unir pela costura ali Do topo da cabeça Que é a curva E prendo com um alfinetezinho ali Bem no centro Agora eu vou fechar a parte da frente Que fica na frente da cabeça Passo uma costura em todo o contorno E vai ficar dessa forma aqui Sem costura nenhuma Aparecendo na parte de dentro Bom, agora é hora de prender o capuz No decote Vou centralizar o meio do decote do capuz Com o decote do vestido Bem centralizado E lembra aquele piquezinho que eu dei Lá no capuz? Essa parte aqui? Então Esse pique A gente vai casar ele No ombro das costas Então é só a gente ir prendendo Com o alfinete Até chegar na frente E aí vai ficar assim Eu dobrei a minha manguinha Pra ver a altura que eu quero Ainda com a peça toda alfinetada Eu fiz essa prova Pra ver como que ia ficar no meu corpo E ficou tudo certinho Como eu queria Agora é hora de costurar tudo Passar isso no overlock E vocês repararam que No decote da frente As duas pontinhas Ficaram uma sobre a outra Então é isso mesmo Prontinho O nosso decote está preso Não tem segredo gente É só centralizar o decote das costas Prender tudo com o alfinete E passar na manga Então lá na prova Eu marquei a altura da manga Que eu queria De um lado E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro Vou conferir se está tudo do mesmo tamanho Pra não ficar uma manga maior do que a outra E também marquei a altura Do meu vestido Eu cortei esse excesso Essa tirinha que eu cortei Eu dobrei no meio Pra ficar duas camadas E costurei na barra do tecido Pra ficar como se fosse uma palinha Mas eu poderia simplesmente Virar pro avesso E fazer uma bainha comum Mas eu quis fazer assim Era a barra ficar um pouquinho mais pesada E também pra dar uma opção Pra quem não tem o colarete Ou galoneira Pra fazer aquela bainha de malha E ficou dessa forma aqui Vou pespontar lá na colarete A minha bainha da manga Que eu virei duas vezes Mas você pode também Passar essa costura na reta Que não vai arrebentar Porque essa parte Não vai esticar tanto Pra entrar no braço É só mesmo Questão de acabamento E pra manga não ficar descendo E pronto gente Esse é o resultado Mais uma vez Eu espero que vocês tenham gostado Desse tutorial Não deixem de avaliar o vídeo Deixar o seu comentário Compartilhar pra outras pessoas Também aprenderem Se inscreverem no canal E lá no blog Modemodos.com Tem todos os detalhes Desse tutorial Um beijo E até o próximo vídeo